Música Música Tua, dentro da noite fugaz, estrelas a se consumir, arde o gás que faz esta canção, será que você vai ouvir? Música Tua, 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 na areia, na terra e na ilha, no dedo do dia, Música Tua, na erva, na terra e marinha, no motor do dia. Tua, 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 tua e só. Tua, 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 tua e só.